O nosso Deus é poderoso O mundo fala assim, ele tá na batalha, você pode confiar A sua vida pode entregar a ele, se você confiar nele, sua sorte mudará Ele te ama, nunca te esquece, nunca prevalece, se a luz contigo está Eu tava triste, que dava dó, nada chegava ao meu redor Até que um dia entreguei minha vida a ele, disse conselho, busquei quanto pode achar Ele está, na sua porta a bater meu povo Aceitar, meu passaporte pra nascer de novo Ele está, na sua porta a bater meu povo Aceitar, meu passaporte pra nascer de novo O nosso Deus é poderoso, ele não perde uma guerra Após botar a água da pedra, faz o cego enxergar O coxo anda, o mundo fala assim, ele tá na batalha, você pode confiar A sua vida pode entregar a ele, se você confiar nele, sua sorte mudará Ele te ama, nunca te esquece, nunca prevalece, se a luz contigo está Eu tava triste, que dava dó, nada chegava ao meu redor Até que um dia entreguei minha vida a ele, disse conselho, busquei quanto pode achar Ele está, na sua porta a bater meu povo Aceitar, meu passaporte pra nascer de novo Ele está, na sua porta a bater meu povo Aceitar, meu passaporte pra nascer de novo E vamos todos! E vamos todos! Saí daquela vida em que vivia agoniado Já não me dava mais viver aperreado Deixei a vida velha, sem graça e sem luz O meu negócio agora é com Jesus O meu negócio agora é com Jesus E eu não quero saber de tristeza E eu não quero saber de tristeza Pra todo mundo eu fico dizendo A vida com Jesus é uma beleza A minha vida era como terra dura Que no calor se enche de rachadura Hoje eu só canto o poder que há na cruz O meu negócio agora é com Jesus O meu negócio agora é com Jesus E eu não quero saber de tristeza Pra todo mundo eu fico dizendo A vida com Jesus é uma beleza Minha alma era como um cacinho da sem água Ainda meu peito vivia cheio de mágoa Deixei as trevas, hoje eu vivo na luz O meu negócio agora é com Jesus O meu negócio agora é com Jesus E eu não quero saber de tristeza Pra todo mundo eu fico dizendo A vida com Jesus é uma beleza Minha conversa era sempre de lamúria O meu desejo era sempre pra luxúria Tudo que eu quero essa música traduz O meu negócio agora é com Jesus O meu negócio agora é com Jesus E eu não quero saber de tristeza Pra todo mundo eu fico dizendo A vida com Jesus é uma beleza O meu negócio agora é com Jesus E eu não quero saber de tristeza Pra todo mundo eu fico dizendo A vida com Jesus é uma beleza O meu negócio agora é com Jesus E eu não quero saber de tristeza Pra todo mundo eu fico dizendo A vida com Jesus é uma beleza Um negócio agora é com Jesus E eu não quero saber de tristeza Pra todo mundo eu fico dizendo A vida com Jesus é uma beleza Um negócio agora é com Jesus E eu não quero saber de tristeza Pra todo mundo eu fico dizendo A vida com Jesus é uma beleza Um negócio agora é com Jesus E eu não quero saber de tristeza Pra todo mundo eu fico dizendo A vida com Jesus é uma beleza E eu não quero saber de vocês Que é todo mundo é o que eu estou dizendo É o que eu estou dizendo É o que eu estou dizendo Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para ajudar e fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para ajudar e fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para ajudar e fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder O amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jeová E aí E aí Tchau, tchau. Eita, sou abençoado. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, Mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, Mas um dia eu verei como ele é. Não tenho nenhuma dúvida que Jesus estará aqui. Eu não posso ver, mas eu posso sentir. Ele fez uma promessa e na promessa eu creio. E aonde esse verso, dois ou três, É unido no seu nome, ele estaria no meio. Aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três, Aqui tem mais que quatro, mais que cinco, mais que seis. E como se estivesse no caminho de Emmaus, Arte e coração na presença de Jesus. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, Mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, Mas um dia eu verei como ele é. Para a Lurinha, 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 Aí diz a Bíblia sagrada, Nem anjo e nem profeta para me dizer. E mais olhando para a terra, Céu e o mar, Descobriria que existia um supremo ser. Acima disso tudo, Existe um alguém, Existe um Deus que nunca, Não é visto por ninguém. O materialista, Ele diz que não crê, Mas com nós que é diferente, Nós cremos sem ele crer. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, Mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, Mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, Mas um dia eu verei como ele é. Panta Atrius Resgatando Rina Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores Eita glória, Jesus é sabidão Queria que você me visse nessa hora O momento é esse, a hora é agora Saiba você, Jesus está voltando Talvez você até já tenha procurado A felicidade, mas não tenha achado Você pensou, no momento está só Saiba que Jesus está a te ver Ele não desiste de amar você Ele te chama Jesus ama você E quer te ajudar Se você crer, Ele vai te salvar Jesus ama você E quer te ajudar Se você crer, Ele vai te salvar Chegue cá, maninha Cleide de Jesus Vamos louvar ao nosso Deus É um prazer, maninho, estar com você Louvando e agradecendo o nome de Jesus Queria que você me visse nessa hora O momento é esse, a hora é agora Saiba você, Jesus está voltando Talvez você até já tenha procurado A felicidade, a felicidade, a felicidade Mas não tenha achado Você pensou No momento está só Saiba que Jesus está a te ver Ele não desiste de amar você Ele te chama Jesus ama você E quer te ajudar Se você crer, Ele vai te salvar Jesus ama você Jesus ama você E quer te ajudar Se você crer, Ele vai te salvar Jesus ama você Jesus ama você E quer te ajudar Se você crer, Ele vai te salvar Jesus ama você E quer te ajudar Se você crer, Ele vai te salvar Se você crer, Ele vai te salvar